O corte já vai começar, mas antes, rapidinho, um recado da nova parceira do DeuzebraCast, a SG Conte Viagens, pessoal. É uma agência de viagens que busca oferecer a melhor experiência para os viajantes com custo-benefício. É o grande diferencial que é a emissão de passagens por meio de utilização de milhas, o que deixa os bilhetes com até 50% mais barato do que a concorrência. Então, siga no Instagram, arroba sgconte.viagens, e tem aqui o QR Code, que cai direto para você falar com o atendente. Tamo junto. Amigo, vai falar contigo aqui, ó. Deixa eu falar, amigo. Meu, que absurdo. Fala, meu. Fala aí, meu amigo. Tem muito você no plano. Ó, obrigado, hein. Você é bravo. Obrigado. Você que é o patrão do Soze aqui? Eu mesmo, o Léo Perinho, é o próprio. Boa, garoto. Qual que é o nome da loja aí? Oi? Faz a propaganda da loja aí. Fala, quem quiser comprar, for carioca, se estiver no Rio de Janeiro, Vicente Carvalho e região, só ir na mão de tênis com carioca-shop. Aí, garoto, aí. Ó, você vai mandar ele embora ou vai continuar trabalhando? Como que vai agora, como que vai conciliar a carreira dele de vendedor de tênis com a carreira artística? Aí, vai ser difícil, se ele tiver, se der mais dinheiro, eu falo pra ele, né? Você que liberar mais. Você tem que ser esperto, você tem que botar ele vestido de Memphis aí na porta da loja. O dia inteiro, assim, ó. Ele já me deu a moral de deixar eu trabalhar com a faixa, pô. Pô, parceiro, parceiro. Boa, Léo Perinho. Sucesso aí pra vocês, viu? Valeu, meu amigo. Tamo junto aí, não manda ele embora não, tá? Vou tentar. Por favor, irmão, por favor. Valeu, valeu, valeu. Abraço. Depois você fala com ele aqui, tá bom? Valeu. Tá com emprego garantido. Tá tranquilo. Cara, é bom. Tá com emprego garantido. Quem mais vem pro Corinthians, Fabiane? Ah, acho que o elenco tá fechado, né? O Ramon falou na coletiva ontem, falou, ó. Não dá pra fechar, falar que já acabou a montagem do elenco, porque é janela. Às vezes pintou uma oportunidade aí. Mas a comissão técnica do Corinthians, pela primeira vez, está satisfeita com o elenco que tem em mãos. É a primeira vez no ano que uma comissão tá satisfeita. Porque o Mano falou, ó, beleza, vai precisar de reforço. O Antônio implorava pro reforço. O Ramon implorava. Agora é a primeira vez que um treinador fala, beleza, com esse elenco dá pra gente jogar. E dá mesmo, né, velho? Dá, tá bom. O Corinthians tá com pelo menos um reserva ok ali em cada posição. Acho que Zaga, só que tá no nível mais baixo, mas o Gustavo Henrique foi bem, enfim. O André Ramon joga muito. Joga muito, cara. Ele é muito inteligente, né? É bom mesmo. E você tem notícias do Carlos Miguel ou não? Ah, zero. Ainda bem, né? Ele não gosta. Mas não tá jogando lá, ele é banco, né? Ele joga lá na Inglaterra, na Europa eles fazem muito isso. Do titular jogar as ligas e o reserva jogar as copas. O Carlos Miguel é o goleiro de copas. Ele jogou um jogo da FA Cup, tomou um frango e foi eliminado. Foi. Não tem esse mundo, né? É, ele adora, né? Cara, o Carlos Miguel perdeu a chance de ter a identificação que o Hugo tá criando, cara. O Hugo criou um laço tão grande com o Corinthians que, pô, se você for olhar os dois jogos contra o Juventude, ele falhou nos dois gols lá no Sul e ontem falhou no gol que foi validado e falhou no gol anulado também. E ainda assim ninguém tá falando do Hugo, porque, cara, criou um laço, sabe? Tipo, tá muito legal essa relação do Hugo com o Corinthians, assim. Quando você ficou sabendo que o Carlos Miguel ia sair? Foi na chamada Sexta-feira do Caos. Você lembra desse dia? Nossa, aquela sexta terrível. Por que foi Sexta do Caos? Sexta do Caos foi a seguinte. Sexta-feira, 11 da manhã, vai de Bet e emite uma nota oficial. Estamos saindo do Corinthians. O Corinthians vai ter um rombo de não sei quantos milhões. Beleza. Uma da tarde. Carlos Miguel tem multa baixa e o Nottingham Forest vai pagar. E o Carlos Miguel, aquela época, era tipo a solução, né? Porque o Cássio já tinha ido embora. Então era assim, se o Carlos Miguel for embora, meu, vai ter o terceiro goleiro e vai jogar. E só uma da tarde. Às cinco da tarde, o Rosala Santoro, o diretor financeiro, anunciou que ia sair do clube. Ai, cara. Então assim, foi uma sexta-feira que a impressão que deu é que o clube ia implodir. Macabra, né? Impressionante, cara. E você acha que o Carlos Miguel tomou a decisão correta? Ah, é difícil, velho. É difícil dizer, porque você pode analisar do viés financeiro. Só que assim, meu... No Corinthians, a gente não sabe o teto que o cara ia ter. Se o cara vai bem no Corinthians, ele ia virar o terceiro goleiro da seleção brasileira. Rápido. Tá ligado? Rápido. Assim como pode ser no Nottingham também, mas lá eles têm preconceito com o brasileiro. Lá ele vai ter um, dois aninhos de adaptação. E aí ele já vai estar com 26. Tipo, eu acho que... Ah, novo, para o goleiro. É, novo, novo. Muito novo. Mas assim, é um time pequeno. É. Tem que jogar, né? Tem muita expressão. Tem que jogar. Lá ele vai brigar para não cair. Vai ser exigido pra caramba. Tipo, pô, aqui no Corinthians a torcida já gostava dele. Ele não tinha nem 30 jogos pelo clube, cara. E é um cara de personalidade. Ele é bom goleiro. Eu falei brincando aqui do frango. Porque é realmente muito bom goleiro. Quem é melhor? Ele ou o Hugo? Medindo os jogos que fizeram pelo Corinthians, o Hugo fez mais pelo Corinthians do que o Carlos Miguel. Tipo, só os pênaltis contra o Bragantino. Mas se era assim, sem... Não, tudo bem. Tecnicamente, qualidade do goleiro? É. Pergunta difícil, Sérgio Alfinete. Difícil, velho. Mas eu vou ficar com o Hugo, cara. É difícil. Você acha que o Corinthians conseguiu... Como que apareceu o Hugo no Corinthians? O Flamengo implorando pra se livrar do cara, velho. E o Rossi não pega metade dele. Eu também acho o Hugo melhor que todos os goleiros do Flamengo. Como é que surgiu essa história? O Hugo tava emprestado ao Chaves, de Portugal, né? Na última temporada. E o Chaves caiu pra segunda divisão, mas o Hugo foi tipo o Felipe em 2007. Você sabe bem como é isso. Pegou tudo, né? Esse a gente salva, sabe? Que ia até para a área tentar cabecear. É, verdade. E ele ficou marcado num jogo contra o Benfica, que ele pegou três pênaltis num jogo sem contar disputa. Foi com bola rolando. Do Di Maria, inclusive. E aí ele voltou pro Flamengo, só que ele tá queimadaço no Flamengo, né, cara? Queimadaço, porque ele teve uma reta ruim lá. Ele começou muito bem, depois começou a oscilar, tomou uns frangos, a torcida caiu em cima, ele tinha a fama de um baladeiro e tudo. E aí volta pro Flamengo com referências boas de que ele tinha melhorado na Europa, que fez bem pra ele trocar de ambiente, que tava com outra mentalidade. Ele vai tá com calor, né? Eu quero mostrar os músculos. E o Fabinho trabalhou com o Hugo no Flamengo e era desesperador a necessidade do Corinthians por goleiro. Então, assim, o Hugo era um goleiro que é... Cara, a gente precisa de um goleiro amanhã. Ó, tem o Hugo. É bom? É. Quanto é que custa? Barato. O Corinthians, se quiser comprar o Hugo, é 800 mil dólares. Muito barato. Pra um goleiro, que é difícil de achar ainda. Não teve dúvida. Foi lá, pegou e tá aí. Mas já comprou, Fabinho? Já comprou? Não, o Corinthians pode comprar a partir do dia 1º de outubro. É a cláusula. Vai comprar, vai comprar. Mas esse valor não muda mais? Não. Tá fixado em contrato isso? Fixado em contrato em 800 mil euros. O Corinthians pagou... 800 mil dólares. O Corinthians pagou 200 mil dólares pra pegar ele emprestado. E se quiser ficar com ele em definitivo, 800 mil dólares. E aí... Perdão. Uma operação de um milhão de dólares pra um goleiro que tem tudo pra ser titular aí por 10 anos. Com achado, hein? Goleiro novo, né? O que você acha do trabalho do Fabinho Soldado? Cara, eu acho que essa janela foi a primeira vez que a gente conseguiu ter uma amostragem real, velho. Porque antes tava tendo muita crítica de... Enfim, montagem do elenco. Pô, mas tá em cima do Fabinho. Cara, o Fabinho chegou no Corinthians no final da janela do começo do ano. Foi o Rubão que tocou. Naquela altura o Corinthians não tinha executivo. O Rubão torrou 160 milhões do Corinthians em contrato. Com o Pedro Raul, inclusive. Com o Pedro Raul, com o Matheusinho, com o Félix, com toda essa galera. 160 milha. Cara, eu acho que o Fabinho... Primeiro, as informações que eu tinha do CT é que o Fabinho é um cara que desde o primeiro dia vem com uma mentalidade que o Corinthians não tinha há muito tempo, que é de um time vencedor. Um time que tá lá pra brigar por títulos. E o Fabinho tava fazendo muito trabalho invisível nesse meio tempo. Trocando equipamento velho da academia, contratando profissional de nutrição, contratando mais um fisioterapeuta. Muito trabalho de base, assim, sabe? Tipo, ó, vamos começar a montar essa estrutura. E na janela ele trouxe um cara que foi muito importante e ninguém tá falando que se chama Renan Blois. Renan Blois era o head scout do Flamengo. O Fabinho tira ele do Flamengo, traz pro Corinthians. O Corinthians nessa janela lucrou 19 milhões. Sem contar a venda do Wesley. E sem contar a chegada do Memphis também, pra balancear. O Corinthians lucrou 19 milhões, melhorando o time. Tipo, ó, eu fiz um comparativo esses dias. Perdão. Sai o Carlos Miguel, entra o Hugo. Melhorou ou piorou? Igual, que seja. Igual. No mínimo, igual, mas eu acho que melhorou, né? Sim. Pelo que ele fez nos jogos. O Carlos Miguel não teve tantos jogos. Ele classificou o Corinthians. Sai o André Ramalho, sai o Raul Gustavo, vem o André Ramalho. Nossa, mas melhorou demais. Disparou. Nossa, pelo amor de Deus. Disparou. Sai o Biro, vem o Carrilho. Que joga muito melhor. É, mas assim... É muito melhor. Sai o Fausto, vem o Charles. Sai o Paulinho, vem o Alex Santana. Sai o Moscardo, vem o Martínez. Cara, é tudo contratação pontual, assim, que veio pra agregar, sabe? Sai o Wesley, vem o Memphis. Tipo, o Corinthians melhorou, lucrando. Então, cara, pra mim ganhou muitos pontos. O André Ramalho, a gente nunca tinha ouvido falar do André Ramalho. É, não, eu não conhecia. Tipo, às vezes, puta, aquele brasileiro lá, veio de graça. O Alex Santana, o Corinthians pagou 2 milhões de dólares. Num cara que chegou e tomou ponto. Baratinho, pô. O Martínez, 3 milhões de dólares. Joga muito. Porra, tem que valorizar, cara. Eu acho que esse tipo de contratação é o que o Botafogo tá fazendo. Não, e o Augusto, o Augusto lá naquela entrevista icônica dele lá no Parque São Jorge, a torcida xingando aquela confusão. Ele fala, não, gente, nós estamos sangrando aqui, mas na janela vamos trazer quatro reforços. Ele fala, né? Nós vamos trazer quatro reforços, nós estamos sangrando. E ele trouxe, velho. Trouxe mais de quatro. Então, tem que dar moral pra ele também, né? Não, a janela foi boa, cara. A janela foi boa. Eu acho que, nesse caso, eu não valorizo tanto o Augusto, porque o Augusto tava na janela ruim no começo do ano. Pra mim foi ruim. E na boa, na segunda. Mas ele tinha o Rubão, né, velho? É. É a gente que não é da bola, cara. Então, o Rubão, quando caiu em 2007, era o Rubão no começo lá. Então, eu não trato isso como má-fé, como incompreensão. Tipo, é a gente que não é da bola, cara. É o cara que não tem o WhatsApp do Juliano Bertolucci no celular. Entendeu? O Fabinho Soldado nunca tinha sido executivo, né? O Fabinho Soldado, ele era gerente de futebol, que é o que o Alessandro era no Corinthians ano passado. Ele era o quarto homem do futebol do Flamengo. Era Landim, Brás, Spindle, Fabinho. Então, ele era o quarto cara ali. Não era tão ouvido no dia a dia. Mas, pelo que eu ouvi, foi uma... Eu sei se você tava no evento de posse do Augusto, que o Brás tava, Marcos Brás. Tava, tava do meu lado. Então, tava ele e o Rubão conversando. Foi naquele dia que surgiu o nome do Fabinho, cara. Do... Desfarel, ó. Seguinte, o Fabinho não tem tanto espaço aqui. Mas, ó, cara bom pra caramba pra vocês. Tipo, se vocês tiverem interesse, vai ser bom pra ele. A gente fica feliz e tal. E aí ele veio. Ele tava viajando com o Flamengo. Tava na Flórida. Voltou pra cá. Aquele dia eu achei que o Abigol tava vindo, acredita? Tava na Flórida. Tchau.